Seja bem-vindo ao Jornal da Noite de Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Cabo Verde celebra dupla vitória nas competições africanas, no futebol frente a Moçambique e no handebol frente à Zâmbia. Ainda sobre o salário pago pela presidência à Primeira-Dama, vice-pronheir o Beria e o externo-ministro das Finanças descarta a existência da figura da Primeira-Dama em Cabo Verde. Presidente da Comissão Executiva do BCN nega que seu banco tenha sequestrado 150 mil contos do INPS. Cabo Verde Airport deixa de prestar alguns serviços de apoio à TICV, Bestfly e a Air Senegal a partir da próxima segunda-feira. Primeiro-ministro de Israel comunica aos aliados norte-americanos que é contra a criação de um Estado Palestina em qualquer cenário depois da guerra. Os norte-americanos pensam diferente. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. No dia em que o nosso país celebra dupla vitória, hoje vitória nas competições africanas, nas quais participa, venceu por três bolas a zero a seleção de Moçambique na segunda jornada da fase de grupo, totalizando seis pontos, o que garante a passagem de Cabo Verde à próxima fase no primeiro lugar do grupo, mesmo faltando uma partida para ser disputada na próxima semana. A outra seleção, a de Andebol, que participa no Egipto, no cano da modalidade, venceu também hoje a Zâmbia por 45 a 43. Vamos por partes. Primeiro vamos ter um contato direto com o viado especial da Rádio de Cabo Verde, a Côte de Voar, Moisés Évora, que fez o relato da partida. Boa noite, Moisés, momento de muita alegria, aí certamente. Muito boa noite para ti, para o auditório da Rádio Pública. Como disseste, a seleção nacional é efetuar uma boa exibição, fazer um bom jogo, e obviamente que Cabo Verde e todos os caberianos paliados pelo mundo estão neste momento com aquela alegria. E não fugiu a regra aqui também na Costa de Marfim. Muitos caberianos chegaram ao hotel onde está a seleção nacional, chegaram ao quartel general então dos tourões azuis. Tivemos música, tivemos alegria, tivemos fotografia, e a comunidade aqui também a puxar para as cores nacionais. No estádio também foi assim, tivemos caberianos a acompanhar a partida, e no que diz respeito ao jogo, Cabo Verde foi sem dúvida uma equipa melhor em todos os capítulos. Teve mais oportunidades, mas geriu mais o jogo e o resultado, teve lances de bala parada com grandes golos, e enfim, foi mais uma jornada muito positiva por parte da seleção nacional. Tivemos a oportunidade de abordar o selecionador Boiça, que está obviamente contente com este resultado. O Isto adianta que a seleção pode continuar em prova, tem condições para continuar. A Rian também falou para a Rádio Pública, demonstrando toda a sua alegria, e adiantar que os jogadores têm muita ambição e estão confiantes. É assim, Anatólio, o trabalho dá frutos à seleção nacional, a presentear-nos a todos com espetáculos bonitos, e a imprensa local e internacional tem dado destaque também às exibições da seleção nacional. Vem agora o Egito, será o terceiro jogo, mas independentemente de qualquer resultado, Cabo Verde será líder do grupo B, porque nenhuma equipa já poderá chegar aos seis pontos. Cabo Verde tem atualmente seis pontos, o Egito poderá chegar a cinco pontos, a seleção de Moçambique poderá chegar a quatro pontos, assim como também a seleção do Gana. As outras seleções vão fazer contas, Cabo Verde já tem o passaporte na mão, vai para a próxima fase. Pois és, Cabo Verde e Egito, usando uma figura muito conhecida, é como o confronto entre Davi e Golias. Prognóstico. Sim, olha que com o Gana também pensava-se assim, havia um favorito e foi o que se viu, não é? A seleção nacional tem entrado muito forte nos primeiros minutos, uma equipa subida com um preenchimento dos espaços irrepreensível, e tem surpreendido os adversários. Foi assim contra o Gana, com o Moçambique hoje foi assim também, e vamos a ver como será a frente à seleção do Egito. Egito que, pelos seus pergaminhos também, pela sua história nesta competição, está a fazer contas. É que antes todo mundo adiantava que o grupo contava com dois grandes tubarões, Egito e Gana. Olha, Cabo Verde já está na qualidade de tubarão mesmo, tubarão azul, na próxima fase, e agora aguarda a seleção do Egito e, posteriormente, irá medir forças, então, com uma outra seleção já no capítulo mata-mata. Grande alegria, grande vitória, e acredito que os Cabo Verdeanos têm todos motivos para sorrir, nós todos temos motivos para estar contentes. Obrigado, Moisés Évoro. Moisés, que continue então a acompanhar a seleção nacional de futebol, que entra em campo da próxima semana para defrontar o Egito e, na sequência da expressiva vitória dos Tubarões Azuis por três balas a zero frente a Moçambique, o treinador Pedro Brito, o boobista, diz que a equipa trabalhou muito para demonstrar qualidade e conseguiu-se com a união do grupo. O boobista dedica vitória a todos os cabo-verdeanos. A ideia era sempre isso, procurar ter uma equipa forte, no princípio, no fim de jogo. Tiveu difícil por causa dessa temperatura, mas não tenho conseguido, durante os dois jogos pelo menos, demonstrar qual é a coesão da equipa e demonstrar qual é a qualidade da equipa. Acho que eu tenho uma equipa cheia de qualidade. individualmente, também tinha qualidade. Eu tenho que controlar egos de um ou outro jogador por causa de todos eles querem jogar ao mesmo tempo, mas ainda bem que não demonstrar a união. Ainda bem que não consegui passar felicidade para pessoas que estão na cabo-verde ou fora de cabo-verde, tudo nós gente. Tudo o que não estou a fazer é para as pessoas se sentirem felizes. E não tenho que fazer o que é responsabilidade, o que é seriedade. Independentemente de alguém que num momento gostou ou não, acho vitória para o todo o cabo-verdeano. Não quero sempre poder demonstrar uma imagem de coesão, de luta, de garra, de sofrimento também, que é aquele que nos povo, nos tuta, passava a ter dificuldade, em alguns momentos, mas não tenho que poder dar a volta por cima e procurar superar. O primeiro objetivo, passar na fase de grupo, já foi conseguido. A meta do selecionador agora é chegar às meias finais e continuar na competição. Também tivemos hoje outra partida de handball. Contamos ainda neste jornal termos a companhia do Bem Vindo Neves, o enviado especial de rádio Cabo Verde, a Cairo, que está a acompanhar a competição continental a nível do handball para também nos apresentar aqui o filme sonoro daquilo que foi a expressiva vitória de Cabo Verde frente à seleção da Zâmbia por 45 a 13. Mudando de assunto, a Cabo Verde Airport deixa a partir da próxima segunda-feira, dia 22, de prestar alguns serviços de apoio às operações a duas companhias aéreas, a Nacional TICV, que usa os aparelhos da Bestfly, e a Air Senegal. A Cabo Verde Airport escreve numa nota que vê-se obrigada a tomar as referidas medidas para travar o aumento insustentável das revoltadas quantias em dívida pelas companhias aéreas supracitadas, não obstante, as incansáveis tentativas sem sucesso de as fazer cumprir com as suas obrigações. Nem mesmo as contrapropostas enviadas pelas companhias aéreas foram respeitadas, e lamenta a Cabo Verde Airport no seu comunicado. A empresa escreve no mesmo documento que o compromisso assumido com o Estado de Cabo Verde de promover a diversificação e o desenvolvimento da indústria de aviação civil e a modernização dos aeroportos a nível nacional não é compatível com a manutenção de companhias aéreas a operarem sistematicamente sem o pagamento atempado dos serviços prestados pela Cabo Verde Airport sob pena de colocarem em risco a sustentabilidade econômica e financeira da empresa. A Cabo Verde Airport diz que está ciente das consequências negativas que podem adivir da não prestação de serviços pelo que considera prioritário e imprescindível que as companhias aéreas devadoras a TICV e a Air Senegal respeitem os planos acordados e paguem pelos serviços prestados. É um assunto que o Rádio Cabo Verde está a tentar obter reações uma vez que pode colocar em risco a realização de voos internos e também os voos da Air Senegal de Cabo Verde para Senegal e vice-versa. Tentamos o contato com o Ministro do Turismo mas a nossa tentativa não surtiu efeito. A partir da próxima segunda-feira dia 22 a Cabo Verde Airport então deixa de prestar alguns serviços serviços de apoio às operações duas companhias aéreas a Nacional TICV e a Air Senegal. E o Presidente da Comissão Executiva do Banco Cabo Verdeano de Negócios nega as acusações da Secretária-Geral da ONTCCS de que o banco tenha sequestrado 150 mil contos do fundo do INPS. Luís Vasconcelos contesta a legalidade e a transparência dos dois leilões promovidos pelo Instituto Nacional de Provinção Social acusando o INPS de não fornecer o regulamento. Para surpresa todos os bancos o INPS comunica na semana seguinte de que o vencedor não foi nem quem apresentou a primeira taxa nem quem apresentou a segunda taxa mas sim o banco que apresentou a terceira taxa. Isso levou a que quatro bancos reclamassem dos procedimentos e disseram que enquanto não tivessem o regulamento para poderem perceber claramente quais seriam os resultados das suas licitações que se escusavam de participar no leilão. Os quatro bancos fizeram essa carta de reclamação ao INPS com cópia para o regulador. Surpreendentemente no dia seguinte o INPS lança um segundo leilão agora numa semana um milhão e meio de contas e obviamente aqueles quatro bancos tinham dito de que pediram de novo o regulamento o INPS tornou a negar a dar o regulamento automaticamente estes quatro bancos não foram ao leilão e o Banco Central ao receber a denúncia reagiu e o BCN recebe uma emissiva do Banco Central enquanto supervisão máxima dos bancos a dizer que os bancos deviam se abster de participar nos leilões do INPS e que o Banco Central iria instaurar um processo de averiguações. Luís Vasconcelos rejeita as acusações de sequestro argumentando que o Banco limitou cumprir ordens do regulador no caso do BCV. O presidente da Comissão Executiva do BCN esclarece que os depósitos e os fundos do INPS tanto os a prazo como a ordem são remunerados. Neste momento os fundos do INPS estão remunerados do BCN querem depósitos à ordem querem depósitos a prazo os próprios depósitos à ordem que o INPS tem no BCN recebem uma taxa de juros por isso há toda uma contradição e mais se a preocupação da senhora foi conforme ela disse na sua comunicação de que era a sua rentabilidade então não faz sentido o INPS ter colocado uma taxa mais baixa no leilão quando havia duas taxas mais elevadas do que aquela que foi colocada. O Banco de Cabo Verde confirma em comunicado que os bancos devem suster a sua participação nos leilões do INPS até o estabelecimento de normas claras. a Rádio Cabo Verde tentou contactar o INPS que promete um esclarecimento prometeu um esclarecimento em dois sobre a situação o que não aconteceu até a edição desta peça. A figura da primeira-dama não existe em Cabo Verde por isso não pode haver salário para esta figura avança o vice-primeiro-ministro e o ministro das Finanças dizendo que a lei é clara nesta matéria. Olavo Correa foi entrevistado esta manhã no Café Central da Rádio de Cabo Verde afirmou também que o Ministério das Finanças não tem o poder legal para fazer o controle a priori das despesas da Presidência e nem para advertir a Presidência sobre a ilegalidade de qualquer ordem de pagamento. A Edneia Barros traz-nos os detalhes. Ouviu o Café Central da Rádio de Cabo Verde? Não, hoje por acaso. Não, este não é este o áudio que gostaríamos de ter aqui. É uma peça da Edneia Barros que foi veiculada no Jornal da Tarde e que traz o essencial daquilo que disse o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças no Café Central da Rádio de Cabo Verde na Bahia de hoje. Nesta entrevista disse o Vice-Primeiro-Ministro que não existe a figura da Primeira-Dama em Cabo Verde e que também o Ministério das Finanças não tem o poder legal para fazer o controle a priori das despesas da Presidência e nem para advertir a Presidência sobre a ilegalidade de qualquer ordem de pagamento. Discutemos então o trabalho da Edneia Barros. Nós vivemos em Cabo Verde num estado de direito. Nós não vivemos em Cabo Verde num estado de opiniões ou num estado de propostas. A figura de pagamento... Definitivamente não é este o assunto que queríamos abordar. Questionamos hoje à tarde o Presidente da República sobre aquilo que disse o Vice-Peiro-Ministro no Café Central da Rádio de Cabo Verde. Vice-Peiro-Ministro que contrariou a posição da Presidência sobre a Primeira-Dama e o chefe de Estado foi curto na resposta. O Ministro das Finanças e Vice-Peiro-Ministro... Agora estamos a ouvir a peça da Edneia Barros. Discutemos a Edneia Barros. O Ministro das Finanças e Vice-Peiro-Ministro diz que se abriu um debate de opiniões sobre algo que não existe em Cabo Verde. A figura de Primeira-Dama. Olavo Correia esclarece também com o que existe é a figura de cônjuge do Presidente da República cujos benefícios e as regalias estão devidamente previstas na lei. Nós vivemos em Cabo Verde num Estado de Direito. Nós não vivemos em Cabo Verde num Estado de opiniões ou num Estado de propostas. A figura de Primeira-Dama não existe em Cabo Verde. Se ela não existe, esta figura, não pode haver salário para esta figura. Portanto, não há nenhuma lei em Cabo Verde, nem na Constituição da República, nem na Orgânica da Presidência, a figura da Primeira-Dama. O que existe é o cônjuge do Presidente. E os benefícios e as regalias estão devidamente previstas no quadro legal e no Orçamento do Estado. Qualquer outra alteração em relação a esse quadro legal compete ao Parlamento da República de Cabo Verde. Eu penso que nós temos que esperar que o Parlamento legisle sobre esta matéria e até lá tentar divulgar aquilo que existe na lei. Confirma Olavo Correia que a proposta da Presidência propõe a alteração da figura de cônjuge para a Primeira-Dama e, entretanto, ainda não foi aprovada. Posto isso, Olavo Correia questiona com que base legal foi estabelecido um salário para a figura da Primeira-Dama que ainda não existe. Se não há nenhuma alteração desde 2007, com base em que comando é que vamos alterar o quadro em vigor? Não há. O processo está a ser discutido e analisado no quadro das relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República. Portanto, aquilo que o Presidente da República propõe não é lei. A lei só é aprovada pelo Parlamento. Portanto, o que nós estamos aqui a discutir é o pagamento de um salário em regime de exclusividade à Primeira-Dama de Cabo Verde. Não há quadro legal, não há comando legal, até mais que até hoje ninguém disse com base em que quadro legal é que isso foi pago. Foi com base numa diretiva, mas uma diretiva não pode criar uma figura. Uma diretiva não pode dar um comando para se pagar um salário a ninguém. E questionado se o Ministério das Finanças não tinha conhecimento das ordens de pagamento à Primeira-Dama e se não poderia advertir que era ilegal, o Vice-Primeiro-Ministro responde. O que existe é um banco do Tesouro em que o órgão de soberania do Parlamento e da República ordena o pagamento e o Tesouro não tem o poder para controlar a legalidade dessa despesa, o Tesouro apenas faz o pagamento. O Banco do Tesouro não tem de divertir nada, o Banco do Tesouro paga. Quando você tem dinheiro no banco e dá uma ordem para fazer um pagamento, o banco te diverte em relação àquilo que você faz. O Presidente da República presta contas ao Tribunal de Contas e fica tudo registrado. O Ministro das Finanças também diz que não é coerente a se fazer acusações de que a fuga da informação sobre o pagamento de um salário à figura da Primeira-Dama partiu do Governo antes que sejam conhecidos os resultados das averiguações em curso levadas a cabo pela Comissão Nacional da Proteção de Dados e também uma outra mandada a instaurar pelo Ministério das Finanças internamente com apoio do Nozi. E questionado pelo jornalista Eugênio Teixeira se tinha ouvido o café central da Rádio de Cabo Verde durante a qual o vice-meiro-ministro contrariou a posição da Presidência da República sobre a Primeira-Dama o chefe de Estado foi curto na resposta. Ouviu o café central da Rádio de Cabo Verde? Não, hoje de poragás não tomei o café. É um assunto que certamente terá desenvolvimentos e a Rádio de Cabo Verde vai continuar a acompanhar para partilhar com o amigo ouvinte e peço desculpas pelas trocas dos registros sonoros que acabou por acontecer por inadvertidamente não termos colocado atempadamente a peça da Edneia Barros. Pedimos desculpas vamos a um curto separador. São nove horas mais dezoito minutos e meio o SIACS realizou o início da tarde de hoje uma manifestação com a participação de ex-trabalhadores da Fresco Bar em São Vicente. O sindicato admite que estão os trabalhadores em situação difícil conforme o Arnaldo Borges. Ainda assim a adesão foi fraca e desagrada o delegado do SIACS em São Vicente a Ediganeto. Claramente aquele mural de Cabo Verde e isso no sentido de acontecer na questão de manifestação. Ele desmotiva a gente a atividades culturais Não estamos com sorte hoje. Parece que também este registro do Arnaldo Borges está comprometido não está completo só tem uma parte deste áudio. Para já avancemos com um outro assunto para vermos se recuperamos então o trabalho do Arnaldo Borges em relação à manifestação dos trabalhadores da Fresco Bar. Falemos agora dos preços da oferta turística em Cabo Verde que aumentaram 18,5% no quarto trimestre de 2023 em comparação com o quarto trimestre de 2022. Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional das Estatísticas Ilhas da Boa Vista e também do Sal registraram aumentos significativos nos preços relativos ao alojamento e restauração conforme o Cândido Fortes. O índice de preços turísticos do INE no quarto trimestre de 2023 mostra que os preços dos serviços turísticos foram 18,5% superiores aos preços praticados no quarto trimestre de 2022 resultado superior em 0,6 pontos percentuais face ao trimestre anterior. Ou seja, mostra também que os preços turísticos nos meses de julho, agosto e setembro de 2023 foram igualmente superiores aos verificados nos mesmos meses do ano de 2022 mas com menos 0,6 pontos percentuais. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo INE, os preços turísticos observados no quarto trimestre de 2023 foram 3% superiores aos verificados nos meses imediatamente anteriores de julho, agosto e setembro que por sua vez registou um aumento de 9% em comparação com os meses imediatamente anteriores de abril, maio e junho confirmando-se assim o padrão de sazonalidade do setor ou seja, uma maior demanda no último trimestre do ano e no primeiro trimestre do ano seguinte conformando-se assim uma tendência de queda dos preços da oferta. Já nas componentes de alojamento e restauração nas Ilhas da Boa Vista e Sal registaram-se aumentos dos preços em 21,5% e 16,6% respectivamente. O índice revela também que nesses finais de 2023 em Santo Antão registou-se um aumento de 8,3% nos preços turísticos. No que toca ao aluguer de viaturas e serviços de entretenimento e cultura relativamente ao quarto trimestre de 2022 os preços diminuíram em 2023 em menos 2,6% comparativamente ao trimestre anterior que tinha tido uma variação homóloga nula. Os dados confirmam também que relativamente ao quarto trimestre de 2022 os preços observados nos últimos três meses de 2023 aumentaram 10,5% nos restaurantes e nos cafés bares e similares o aumento de preços foi de 14,5%. Lê-se ainda no boletim do INEC os preços dos serviços de alojamento nos aldeamentos turísticos e hotéis registaram aumentos de 50,3% e 21,5% respectivamente. Ainda conforme o INEC outros estabelecimentos de acolhimento registaram aumentos mais brantos com as pousadas e pensões a terem variações de 16,6% e 10,2% respectivamente. hotéis e apartamentos com aumento de 9,1% e residenciais com aumentos na ordem dos 7,8%. O índice de preços turísticos vem sendo implementado pelo INED de forma faseada e tem por objetivo medir a evolução no tempo dos preços de um conjunto de bens e serviços considerados representativos da estrutura de consumo dos turistas que visitam Cabo Verde. 19 horas mais 22 minutos Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde Voltamos agora à peça do Arnaldo Borges de que o SIAC se realizou na tarde de hoje uma manifestação com a participação de ex-trabalhadores da Fresco Bar que admite o sindicato estão em situação difícil. Ainda assim a adesão foi fraca e desagrada o delegado do SIAC em São Vicente Eide Ganeto. Claramente aquele mural te cabe a paquei e isso no sentido de acontecer na questão de manifestação. ele te desmotiva a gente e depois botou-lhe-á porque até atividades culturais na São Vicente é de rastrar tchau, tchau população e quando agora nos direitos reivindicaram os direitos catedrança ele é desmotivante. E não consegue perceber o porquê dessa atitude que merece a interrogação de uma das participantes da manifestação que questiona também o montante da indemnização pouco mais de 60 contos para 5 anos de trabalho. Os contos de reibidade que ali 56 que está de beira a nós vamos dizer como é possível não ter 5 anos de trabalho a minha gente trabalhar 5 anos de trabalho porque não cede na rede de vida não é brincadeira mas somente me crê em 5 anos de trabalho escolher a estádio a ver bem para escutar esses problemas não ter bem não te falar não te entender o que é que não te fazer para esfriar para o nosso chefe de família os colegas nem não sabem o que é que os colegas tem que te imaginando vocês virem nem parece ser mãe que eu fui pequenininha que eu fui na escola que não pelo menos está da cara para escutar indignadas falam para a reportagem outras duas participantes da marcha que apresentam reclamações e denunciam despedimento ilegal não estava na licença de maternidade com isto de mama porque estão fora ainda nem há 90 dias que estava concluído a unidade me oferece com o mar e está a passar conversa para outra pessoa mas eles passam um musquinha para lá e desligaram o telefone como a gente está de gastar em assalto me tornaram a mesma coisa eles deviam dinheiro também mas eles que podiam mandar-me para a casa aqui tudo na licença de maternidade e ainda não tinha direito de mais 15 dias de férias não estava entrando na trabalho era fim de janeiro eles fomos na casa eles mandaram-me levar em uniformes porque não estava vestindo a trabalho e levavam-me logo no dia eles fomos na casa e agora um tinto trabalho um tinto trabalho eu tenho participado dessa manifestação porque é muito indignado de maneira que a gente Frascomar trata a gente e de maneira Carvalho de falar com a gente me na maternidade dia 4 esta semana lá do escritor que era para me passar duas horas lá na Frascomar para me fazer para uma reunião então eu saí de maternidade me faço aquela reunião quando eu me chegava a mente a pensar que a reunião é coletiva quando eu me ajudava a prioridade que era para falar a Macarvalho quando ele dizia para fazer contrato amigável ele rescinde minha contrato me voltar na ilha mas ele é assim nunca poder fazer rescisão porque não estou grávida e não tenho suspensos de um tratamento de um acidente de trabalho que eu tive ali desde que eu tive um acidente de trabalho nunca frasco o mar apontando a minha casa para dizer você tem que falta tal coisa é sempre a mim mais segura ou a minha mãe é que estou sustentando o tratamento na perna não estou mesmo me indignado porque mesmo por ser grávida ainda tenho bebê e também é contrato está fechado dia 13 de março eles suspendem de trabalho e eles dizem assim se você assina esse contrato para você levar para casa para despedimento coletivo frescomar que pensais que despiamos ninguém basta estes galhas dizer passe assim eu só digo vou ter que fazer se vou que a fazer a estuda demitir naquela hora mesmo vozes de protesto face aos problemas laborais na frescomar problemas que não são poucos ao que tudo indica o governo investiu 12 mil contos na reabilitação de um antigo edifício da aldeia de São Jorge para a edificação da sede do programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais durante a cerimória de inauguração do espaço que aconteceu hoje o ministro da agricultura e ambiente assegurou que vai ser uma importante base logística para os técnicos do programa de abrangência nacional conforme a Ângela Monteiro acompanhado pelo autarca Carlos Vasconcelos o ministro da agricultura e ambiente Gilberto Silva fez a entrega oficial da base para a coordenação das atividades que serão realizadas no âmbito do programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais a referida sede encontra-se totalmente aperteixada virada a apoiar as ações dos técnicos do referido programa e situada dentro de uma área protegida num contexto de preservação da natureza disse o ministro é fundamental que também esse programa está sediado dentro de alguma destas aldeias no escudo de São Jorge para várias razões um para morrer um salito para pedir um parque natural também é uma aldeia que foi escolhido na rol de que as 18 primeiras aldeias que isso também ser valorizado turística e ambientalmente e portanto um edifício que não reabilita que custa 12 mil contos e que reúne todas as condições para a equipa técnica de coordenação desse programa importante para o trabalho é claro que não se fala de um programa de longo prazo adiantou também que o governo está a trabalhar num plano de ação para a reabilitação de toda a localidade de São Jorge dos órgãos é um estudo que traz ali que se apresenta mais que um master plan já opções muito claras na edificação novas e também reabilitação de infraestruturas existentes para que São Jorge passe a ser digamos uma nova centralidade no domínio de turismo rural no domínio de turismo de natureza e portanto são investimentos tanto de parte pública como de parte de privados para desenvolvimento desse lugar em concreto Com a abertura do espaço de abrangência nacional o autarca dos órgãos projeta melhoria das ofertas turísticas e uma nova visão da população local sobre o setor e uma nova visão da população local sobre o setor e as atividades geradoras de rendimento Não sou convencido mas esse programa também muda radicalmente a forma de relacionamento entre a população e os turistas e os visitantes ao nosso município mas também ao nosso modo de viver em relação ao ambiente e também já com o espírito de empreendedor para que aumente a qualidade de vida de todos lorrentinos e lorrentinas São Jorge acolhe a partir de agora a sede do programa de valorização turística e ambiental das aldeias rurais que visa diversificação da oferta turística melhoria do saneamento básico e o aumento do rendimento e da qualidade de vida da população no meio rural O diretor de cibersegurança do NOS e Adilson Rodrigues defendeu a necessidade de definição de uma estratégia consertada para proteger as infraestruturas do país Este ponto de vista foi defendido na palestra versando o tema segurança cibernética desafios e oportunidades para pequenos estados insulares em desenvolvimento promovido no âmbito da Semana da República conforme o Eugênio tem cheiro Aquele dirigente considera importante para a proteção das estruturas haver maior interação e colaboração estreita entre os diferentes setores da vida pública do país Adilson Rodrigues fala da necessidade da consertação de posições para o bem comum em matéria de cibersegurança A nível de cibersegurança e primeiramente temos de proteger as infraestruturas críticas Toda infraestrutura crítica do Estado deve ser minimamente protegida e para isso convém que essa proteção seja consertada não seja isolada Por exemplo imaginemos uma infraestrutura crítica elétrica se a elétrica for afetada obviamente que a maioria das restantes infraestruturas críticas também sintam-se afetadas Daí que essa interdependência entre o setor exige que a proteção seja consertada É necessário uma estratégia para garantir essa proteção No que tange as situações da cybercrime como se deve atuar para pôr o cobre ao problema? Obviamente O primeiro é garantir a capacitação técnica e científica dos agentes judiciais Estou a referir Polícia Nacional como equipa de primeira resposta Polícia Judiciária como equipa investigativa Ministério Público magistrados como agentes que lidam com o processo cibernético É necessário esse alinhamento a nível técnico científico para que possamos efetivamente lidar com o cybercrime A pergunta que se coloca é que se tenha havido essa tal cooperação entre as diferentes estruturas do país em matéria de cibersegurança pelo que Adilson Rodrigues avançou Obviamente o junto da mão é necessário para a questão de cibersegurança e até o momento ainda não sentimos esse junto da mão a referência da cibersegurança dado a nossa pequenez o mercado é pequeno temos empresas concorrentes pertencentes ao mesmo setor que criam um outro atrito referente a esse junto da mão mas é necessário se pretendermos ter uma cibersegurança efetiva e implementar a estratégia na sua plenitude Diretor da Cibersegurança do NOZI Adilson Rodrigues que proferiu uma palestra no quadro da Semana da República realizada na Sala Beijing do Palácio do Platão Apenas uma nota internacional para finalizar esse jornal o primeiro ministro de Israel comunicou aos Estados Unidos da América que é contra a criação de um Estado palestiniano em qualquer cenário de pós-guerra Netanyahu acredita que esta solução põe em risco a segurança nacional dos israelitas os norte-americanos já reagiram de forma ebadiata negativa do primeiro ministro israelita e disse o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América que o conselheiro aliás que disse obviamente que os norte-americanos têm uma visão diferente disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América John Kirby 19 horas mais 32 minutos é o fim de linha neste jornal muito obrigado pela sua companhia pela sua amizade e uma vez mais pedimos desculpas por aquilo que aconteceu hoje às vezes as máquinas também falham as máquinas nos pregam partidas muitas vezes obrigado boa noite e uma vez mais portão mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile o programa A Hora Nazarena é da inteira a Hora Nazarena